Ela quer voltar e pedir o perdão Mas eu só sinto, estou em minha condição Se der desconto em mim sua frustração Não é justo eu pagar pra uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem me encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desclamou, já me desculpou Uma parte eu já colhei, a outra nem prescou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser uma tela E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser uma tela E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 assim você acaba me perdendo Ela quer voltar e pedir o perdão Mas eu só sinto, estou em minha condição Se der desconto em mim sua frustração Não é justo eu pagar pra uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem me encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desclamou, já me espedaçou Uma parte eu já colhei, a outra nem prescou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser uma tela E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser uma tela E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 assim você acaba me perdendo Agora mais sucesso aí Só um olhar profundo Traz de volta a minha país Com o teu sorriso, meu amor Fica assim, não sou capaz Sou louco por você Desde me entender E se eu respiro, é por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Só me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso, mas Saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso, mas Só um olhar profundo Traz de volta a minha país Com o teu sorriso, meu amor Fica assim, não sou capaz Sou louco por você Desde me entender E se eu respiro, é por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Só me faz você, me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso, mas Saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso, mas Não queira duvidar Nascendo o teu sorriso, o teu sorriso, mas Não queira duvidar Você é um razão, não queira duvidar Aproqueia os carinhos que tão rosa de ir Com ela no direct E falar pra todo mundo que essa é a sua Uma mina dessa força não está na boa Pensado na planinha um dia eu trouxe a vacinei Carro batido e pedi o emprego moro de aluguel Pra nada dar certo tô lascado Tô sem sorte, tô malmago E olha que eu só deixei seu coração trincado Acho melhor ser não bagou a ela Acho melhor ser respeitado É frágil o coração de espelho dela E quem quebra só seca, não seca, não diga Acho melhor ser não bagou a ela Acho melhor ser respeitado É frágil o coração de espelho dela E quem quebra só sete anos, sete anos de reza E o meu ainda falta sexta terminar Não pede Ela bloqueia os carinhos que tão rosa de ir Com ela no direct E fala pra todo mundo que essa é a sua Uma mina dessa força não acha na boa Essa mina foi minha, tinha o trouxa, passei Na ruba te perdi o emprego, moro de aluguel Nada dá certo, tô lascado, tô sem sorte, tô malvado E olha que eu só deixei seu coração trincado Acho melhor ser não magoar ela Acho melhor sem respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebra são sete anos, sete anos de azar Acho melhor ser não magoar ela Acho melhor sem respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebra são sete anos, sete anos de azar E o meu ainda falta seis pra terminar Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha capa dobrou de tamanho e sem você A minha colchão O teu cheiro tá impregnado, mesmo a desculpa Que saudade do teu cheiro de cigarro Desse algo puto Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta a desgramada Volta a rita que eu perdoa a faca Oh, Rita Não me deixa Volta a rita que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta a desgramada Volta a rita que eu perdoa a faca Oh, Rita Não me deixa Volta a rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, lê, lê Minha capa dobrou de tamanho e sem você no meu colchão O teu cheiro tá impregnado, mesmo a desculpa Que saudade do teu cheiro de cigarro Desse algo puto Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta a desgramada Volta a rita que eu perdoa a faca Oh, Rita Não me deixa Volta a rita que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta a desgramada Volta a rita que eu perdoa a faca Oh, Rita Não me deixa Volta a rita que eu retiro a queixa E aí Música A fila anda e você volta, o que a gente tem, tem tanto sentido, o que a gente tem, nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra manchar, a fila anda e você volta, o que a gente tem, é tão definido, o que a gente tem, nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro, sempre que eu te procuro, sempre que eu te procuro Nossa, você tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer de sorte, hein? Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show, hoje a noite é nossa, tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer de sorte, hein? Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show, hoje a noite é nossa, tá maravilhosa, hein? A fila anda e você volta, o que a gente tem, tem tanto sentido, o que a gente tem, nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra manchar, a fila anda e você volta, o que a gente tem, tem tanto sentido, o que a gente tem, nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro, sempre que eu te procuro, sempre que eu te procuro Nossa, você tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer de sorte, hein? Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show, hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer de sorte, hein? Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show, hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa, hein? Vem, vamo, 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 vamo Vem, vamo, 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 vamo É penteado, batão vermelho E vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava linda Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar a luz e a vez Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não pediria esse final Foi nosso jantar a luz e a vez Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não pediria esse final Tá engasgado aqui aquele tchau Essa é a noite, um restaurante riquinho Vinha um estileno, na entrada eu subi Toda cheirosa, fiz até penteado Batão vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava linda Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar a luz e a vez Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não pediria esse final Foi nosso jantar a luz e a vez Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não pediria esse final Tá engasgado aqui aquele tchau Tá engasgado aqui aquele tchau Tá engasgado aqui aquele tchau Eu amava você, vivia você Amava você, era só você e eu E o nosso amor particular E o nosso jeito de amar E o tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Ruou, mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu souberei Vai e me liga e me pergunta como eu tô Vai e insiste, vem me chama e me amor Você não desiste dessa beira onde eu tô Essa beira onde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Toda essa voz em que cê tá bebendo Toda essa foto que você tá vendo Toda essa saudade que você tá ouvindo Toda essa saudade que você tá sentindo Você perdeu Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não Você era feliz e não sabia Você era feliz e não sabia Igual se ouvir o sorriso Igual se ouvir o sorriso Igual se ouvir o sorriso Claro se ouvir o sorriso Com voz de som Foi mal se te adorrer Mesliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu pensei No que faria nesse verso Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria até dor Poderia estar agora Num espaço ou em um modo Lornar, ó que chato E se eu tivesse agora Velejando no barquinho No carimbo, Deus me livre Poderia estar agora Num hotel, em estrelas e no bar Fazer eu Eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz e sono Domingo de manhã Domingo de manhã Poderia estar agora Num espaço ou em um modo ou em um lugar Poderia estar, ó que chato E se eu tivesse agora Velejando no barquinho, no carimbo, Deus me livre Poderia estar agora Num hotel, em estrelas e no bar Domingo de manhã Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Se perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz e sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã